Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha o Claudinho, o anjo das orquídeas aqui para o nosso canal no YouTube trazendo mais dicas especiais sobre cultivo de orquídeas, trazendo elas que fazem a festa para a gente, a nossa alegria que são os catacetos, esta planta aqui, cataceto é um gênero botânico pertencente à grande e numerosa família das orquídeas hoje nesse vídeo a gente vai ensinar qual a melhor forma de plantio e de cultivo para que a planta cresça rapidamente que é o que todo mundo espera no cultivo de orquídeas, então ligadinho, fica aí nas dicas, ligado nas dicas, já curte os vídeos já compartilha para os amigos, se inscreve no nosso canal e clica nesse sininho que está aqui abaixo do vídeo para receber notificação da gente com dicas importantes, dicas novas hoje a gente vai falar muito sobre essa planta que ela é maravilhosa, tem muitos seguidores no Brasil e no mundo cataceto, ela tem uma forma diferente o vegetal, ele tem um bulbo muito, muito, muito engraçado para muita gente para a gente não que somos orquidófilos, ela perde as folhas, aqui estão alguns bulbos e pseudobubos a gente pode cultivá-los na madeira, aqui está a folha, aqui é um broto, um cake novo que cresceu que está se tornando adulto cataceto, elas podem também ser chamadas de catacetinha é a mesma coisa, você tanto pode chamar de catacetinha como de cataceto cataceto existe mais de 172 tipos de espécies só que todos juntos formam as catacetinhas, formam os catacetos ela faz tripla floração, pode ser macho, pode ser fêmea e pode ser mafrodita e são lindas, a floração dura em média de 5 a 10 dias dependendo da espécie, dependendo do seu cultivo dependendo também da região e da forma que se cultiva se for em ambiente muito externo, com muita iluminação e com muita chuva as flores duram pouco, mas eles se desenvolvem muito bem você não vai ter problema com eles estão ligadinho nas dicas? então a gente está aqui trazendo olha que linda essa planta maravilhosa a gente está trazendo aqui ela, um plantinho bem exato bem simples para que vocês possam aprender ele foi plantado no cachepô de madeira o cachepô de madeira é essa parte que sustenta olha a quantidade de raízes está vendo? muitas raízes eu coloquei o cachepô dele sobreposto em outro cachepô aqui está ó, esse cachepô é de madeira mista ele vive pendurado olha a quantidade de raízes olha que show acontece de secar uma folhinha ou outra deixa, não tem problema acontece de queimar uma folhinha ou outra faz parte do cultivo cataceto é assim quando ele recebe muita iluminação pela manhã ou a tarde, que é o ideal ele tem que receber uma iluminação pela manhã diretamente nele por uma hora ou no final da tarde nunca o dia inteiro porque ele acaba aqui cozinhando os bulbos e morrendo olha a saúde das raízes de um cataceto quer tornar suas plantas assim enraizadas basta tão somente pegar um cachepô de madeira como eles são bem vazados isso daqui é estrategicamente feito para que ele sempre tenha uma boa drenagem que é o que os catacetos gostam de muita drenagem não gostam de muita rega ele tem que ser molhado hoje passa 3, 4 dias para voltar a molhar qualquer espécie só que os híbridos gostam um pouco mais de umidade e para a gente dar a umidade e dar o cultivo certo para ele a gente muda a forma a gente coloca dentro do cachepô você pode estar colocando cascas de madeiras muito simples linda né as raízes isso tudo faz parte do cultivo raízes brotação vegetação folhagem porque está com folhagem provavelmente porque o cataceto vai florir ele imite muitas folhagens porque já vem do que? que pequenininho que cresce sempre vem maior e depois vem as flores é uma haste floral com os botões e em seguida meu gatinho está aqui o Enxerga teve medo e em seguida ele vem os botões demoram em média 15, 20, 30, 45 dias para os botões desabrochar depende muito da região quanto mais quente a região mais fácil a floração de um cataceto isso não quer dizer que você que mora em lugar mais frio não possa ter pode ter é uma planta é uma espécie que se adapta muito fácil a determinados climas a determinados estados regiões tem gente que cultiva esse cataceto em Portugal e dá certo cultiva no canto mais fechado na época fria eles preservam colocam aquecedor na época muito frio de geada coloca para dentro dá uma condição melhor e assim ele vai se adaptando as plantas são muito valentes muito guerreiras os cataceptos são assim pertencem às orquídeas né meus amigos então por isso as plantas tem essa facilidade do cultivo elas se adaptam a todas as situações por isso que a gente tem que sempre estar facilitando o cultivo dela o cachepô foi uma meta muito importante para a gente a gente foi a primeira pessoa a ensinar a dar dica de cultivo sobre cachepô porque antigamente só se plantava cachepô plantas orquídeas em cachepô se fosse vanda e a gente desmistificou nos vídeos tá aqui no nosso canal que cataceto porque eu comecei a cultivar os meus enraizaram muito bem passei para vocês vocês estão tendo a experiência do sucesso do cultivo e como crescem rápido e como faz o enraizamento rápido o cachepô ele tem tudo ele tem tudo que a planta precisa ele tem a ventilação porque não sufoca as raízes ele tem uma boa drenagem ele é madeira que é o que os catacetos gostam então tá aqui aqui tem alguns cachepôs ai que coisa mais linda você quer usar o cataceto você quer colocar o cataceto no cachepô não tem segredo Claudinho meus catacetos já segui suas dicas anteriores estão cultivados na madeira coloca diretamente o touquinho direto na madeira pode colocar sem estar pendurado coloca no canto alto com boa iluminação ele vai muito bem gente é muito bom cultivar cataceto sem contar que é uma planta muito bonita olha como fica linda olha o modelo do cachepô que graça né muito bonito bem feito uma graça então tá aqui se quiser cultivar na madeira também pode eles gostam porque ele vai se manter sempre sequinho então vou separar aqui para vocês verem e vou mostrar uma outra forma de cultivo já viram que na madeira diretamente ele fica bom qualquer madeira já viram que se for colocar no cachepô não precisa nada coloca o cataceto dentro sem nada Claudinho sem nada é assim que a gente cultiva cataceto sem nada mas se você tem um híbrido que ele gosta um pouco mais de umidade cascas muita casca de madeira coloca primeiro umas cascas maiores aqui por dentro para forrar para não ter tanta vazão e em seguida coloca as cascas menores e coloca ele acima nunca enterrado quando você molhar o cataceto que gosta mais de umidade que são os híbridos ele vai se manter sempre molhadinho exemplo tem uns cruzamentos de Susan Fuchs com Piliato Piliato com entendeu esses requer um pouco mais de umidade não muito né e não pode exagerar porque cataceto cultivado com substrato você tem que mantê-lo também com certo cuidado de regas não pode ser molhado todos os dias ele se mantém lembra que o substrato quando molha uma vez tem que esperar para voltar a regar o cataceto ou outras orquídeas também é importante se certificar que o substrato está todo seco você nunca vai errar por excesso sempre no olhômetro olhando vendo visualizando bem está sequinho deixa ele se manter seco espera que a planta peça água e daí você dá um banho rápido e vai fazendo isso sempre a planta faz enraizamento bem usando o fedorentil então meu bem é essa explosão de raízes olha que luxo olha que beleza né a planta sempre muito bonito em evidência e é assim que a gente cultiva a cataceto o cachepô além da vantagem de você cultivar as vandas cultivar a cataceto cultivar catileias cultivar miltonias ou síndios o cachepô ele tem uma facilidade também de cultivar micro você vai utilizar as cascas maiores forrando fazendo uma cama pode colocar cascas menores pode colocar um substrato do seu gosto do seu modo em cima você coloca esfagno né tem gente que tem preferência por esfagno rosa ou amarelo eu gosto de todos coloca uma caminha de esfagno pra bubufilo no cachepô também vai vai bem pra todas as espécies gente agora sim que pra cada espécie é um cuidado diferente cachepô pra cá tá certo não usa substrato nenhum e nem casca diretamente a planta aqui no cachepô sem nada introduz o cachepô a planta e deixa ela enraiza abraça todo o cachepô ela vai grudar quando ela precisar de água vem o banho vem a rega e assim a planta se desenvolve muito bem se for pra uns síndios pra miltonia cascas grandes maiores pra forrar ou pra fechar as brechas tudo bonitinho coloca umas cascas menores e daí os uns síndios vai bem miltonias vai bem zigopétalos também drimerandra enfim uma série de plantas vai bem agora lembrando que pra cada cultivo você vai ter que ter o cuidado exato pra cada um você pode também estar utilizando o mesmo cachepô para as falinhas inopsis que fica maravilhosa os dendróbrios dendfaus essa é a qualidade que a gente vem mostrando aqui nos nossos vídeos você pode estar utilizando o cachepô também pra uma decoração vai receber uma visita na sua casa tá com a planta florida lá no orquidário quer preparar o ambiente pra cá deixar a casa mais bonita pra recepcionar seu amigo aquela visita não tem problema você vai pegar o vaso já né porque tem muita gente que cultiva no vaso ó lindo né aqui é um defal um dendróbrio defal é o apelido aí a gente não quer colocar ele apenas assim a gente vai deixar alguns cachepôs vazios sem plantar e o que é que vai acontecer os arquitetos usam muito os decoradores também pra decorar pra dar um charme então você vai utilizar ele e você vai colocar na mesa no canto da sala e fica muito bonito muito bonito mesmo ó como sobrepôs né porque o cachepô a finalidade do cachepô ele foi feito pra isso pra esconder o vaso e trazer beleza pra o ambiente mas pra nós orquidófilos descobrimos que a finalidade do cachepô é manter a planta sempre sadia Cláudio eu posso plantar diretamente nele? pode porém lembrando que a vida útil de um cachepô dependendo da madeira é de 2 em média de 2 a 3 anos dependendo da espécie se colocar substrato ele demora uns 2 anos se você não colocar ele demora um pouquinho mais né tudo tem validade prazo de validade pois gente muito feliz aqui em poder estar ajudando a vocês no cultivo né eu sei que tem muita gente que ainda tem muitas dúvidas sobre cultivo de orquídeas mas a medida que o tempo vai passando a gente vai adquirindo mais experiências a gente vai trazendo mais dicas pra vocês tá aqui todas as dicas possíveis pra que vocês possam aprender querem ter cataceto enraizado orquídea enraizada é só seguir as dicas do Claudinho artesão não aprende quem não quer é como eu digo matando a cobra e mostrando o pau beijo não esquece de curtir comentar aí né eu leio todos os comentários no youtube beijo pra o grupo orquídeas do Brasil ararinha azul todo mundo e seguidores né às vezes eu me ausento um dia ou outro porque a gente prepara também as plantas pra enviar pra algumas pessoas né eu sei que tem muita gente ansiosa pra receber mas a gente com paciência se chega né ao longe devagar se chega ao longe a gente tá atravessando um momento muito complicado muito difícil cheio de misticismo de mistério tem uma verdade mas também tem muita mentira junto e a gente tem que se precaver a gente tem que andar conforme as nossas pernas hoje anda amanhã não anda e assim a gente vai espero a Deus que tudo se resolva que Deus possa ter misericórdia da humanidade né principalmente das pessoas que temem a Deus tem gente que não tá nem aí não tá nem aí nem vai chegando mas não importa deixa essas pessoas nem aí nem vai chegando pra lá o importante é que a gente tem fé é que a gente tem meu senhor a gente sabe que o mundo inteiro tá passando por essa dificuldade todo mundo está no mesmo barco mas todo mundo é filho de Deus e a gente pede e clama misericórdia a ele e eu peço por cada um das pessoas que assistem os meus vídeos quem gosta pras pessoas também que não assistem pras pessoas que assistem não gostam eu quero que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que nos livre todos nós araricos desse mal que assola a humanidade e o planeta inteiro e com muita fé muita coragem muita determinação e muita perseverança e clamando por misericórdia a Deus a gente vai sair juntos e a gente vai sair pessoas novas renovadas restauradas porque eu vou sair como uma pessoa melhor eu acredito isso foi um aprendizado não só pra mim mas pra muita gente muito muito obrigado e pras pessoas que assistem meus vídeos que eu também tava morrendo de saudade de vocês e quero dizer que araricos muita gente fica me perguntando qual o significado da palavra ararico eu dou essa risada né quero ir ver pronto já dei simples assim não é uma risada forçada quando eu quero dar que eu tô rindo seja em qualquer lugar eu rio dessa maneira uma explosão de felicidade pela minha vida e enfim gente eu sou sempre assim 24 horas de manhã de tarde eu não quero nem saber o importante é viver a gente tem todos os dias pra ser feliz no dia que morre a gente chora então vamos rir vamos viver com intensidade e muita gente me pergunta Claudinho por que ararico muita gente aqui no canal também ararico porque essa risada foi um ararica lá de Fortaleza que disse que eu igual a arara as araras aquelas aves de penas que é símbolo do Brasil né de Mato Grosso beijo pra Mato Grosso da Amazônia enfim as araras elas tem um grito elas são bem espanaviadas eu sou um arara ahá e eu sou um arara e eu não sabia então me batizaram de arara por isso que o grupo no facebook se chama Orquídeas do Brasil e Ararinha Azul não fui eu que batizei foram os seguidores amigos queridos muito obrigado foram eles que fizeram o canal pra mim não fui eu que fiz eu nem acreditava mas Deus acreditava muito obrigado também a Genu lá né que é socorrista da SAMU trabalha na linha de frente beijo ficou totói mas já se recuperou graças a Deus ela batizou o nome de ararinha ela que batizou tudo ela que me deu as ideias você é uma ararinha então vai ser ararinha azul o nome ararinha azul fui eu que dei mas eu só dei porque já conheço a direção dos araricos araricos porque deriva de arara arara vem da alegria vem da risada então araricos são vocês eu também sou ararico sou arara porque deriva de ararinha beijo pra vocês a risada realmente é uma explosão de alegria pra mostrar que mesmo nos momentos mais difíceis a gente é feliz a gente tem que rir a gente tem que ser como as aves as ararinhas azuis as araronas amarelas né enfim gente vamos ser felizes sempre eu sei que não é fácil mas enquanto tiver vida a felicidade beijo tchau gente fui tchau 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 tchau